Hoje a gente acabou de terminar agora o segundo dia do Congresso Internacional de Ciências da Longevidade Humana. E o objetivo do Congresso e dessa nova forma de encarar a medicina é conseguir atuar antes que a doença se estabeleça. É conseguir atuar de uma forma eficaz na prevenção e o que se hoje consegue realmente está superando em muitas nossas expectativas. Vou colocar para vocês agora um vídeo de algumas crianças que nasceram de mães que já passaram por médicos, que já adotam essa filosofia médica, essa nova filosofia médica de prevenção. Vocês vão ver o que é uma nutriz, uma gestante bem suplementada de vitamina D que infelizmente está subjugada pela boa parte da população. Então vocês vão ver o que uma simples suplementação de forma adequada, não os níveis tão baixos que hoje as grávidas recebem de vitamina D, mas o que isso provoca nas crianças? Vocês vão ver o nível de desenvolvimento neurológico que essas crianças conseguem com tão pouco tempo de vida. Então, mães ou mulheres que estejam pensando em engravidar, uma dica minha. Se vocês querem ter filhos excepcionais, no sentido de serem os melhores alunos, indivíduos melhores, mais capacitados, assistam a esse vídeo que eu vou colocar logo em seguida, ele reflete o pensamento dessa nova medicina. Um abraço. A mãe tomou 10 mil unidades durante a gestação. Ele tem apenas 22 dias de idade. Quanto, ônibus? Descansa esse pescoço, moleque. Tentando observar o ambiente, que é absolutamente inusitado para a maturação do sistema visual nessa idade. Sustentando a cabeça. O que você está fazendo? Nasceu nesse junho agora. Gente, posso com isso? Pode com isso. Faz um minuto que está assim. Vamos descansar, né? O que você está fazendo aí, filho? Por que está tocando de novo a coisa? Acho que... Aí vocês têm outra criança com... Acho que tem doença... Que nasceu sob altas doses de vitamina D. Aquela primeira tomou apenas 10 mil unidades o veneno, o Antônio. Com apenas 10 mil unidades a mãe, tomou 10 mil unidades durante a gestação. E essa menina tomou... A mãe tomou 50 mil unidades durante a gestação. Aquela era portadora de espernozismo. Eles possam desenvolver um psicomotor fantástico. Com oito meses estão andando. Vários deles estão andando. Então, eu queria que vocês considerassem a... A questão dramática que se coloca no caso da gestante. Porque você está, de um lado, deixando as pessoas... Essas gestantes com deficiência de vitamina D. E produzindo uma geração de autistas. Ou, você pode mudar tudo. Dando apenas 10 mil unidades. Para todas as gestantes. O que é considerado dose segura para qualquer especialista internacional. E você teria uma geração de pessoas, de crianças superdotadas. Muito obrigado pela...